Olá, queridos, tudo bem? Começando mais uma aula de flauta doce aqui. E eu já estou acompanhado da minha flauta doce, beleza? E também estou acompanhado da partitura da música de Ingombel, que é a música que nós vamos estudar agora, ok? Vamos aplicar a leitura nessa música? Só para lembrar, esta música está em Sol maior, então quer dizer que todo Fá vai ser sustenido, ok? Vamos lá, então. Vamos ler? Um, dois, três. Mi, 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 dó, si, lá, ré, 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 dó, lá, sol, um. Si, 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 ré, sol, lá, si. Dó, 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 si, 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 lá, lá, ré, um. Si, 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 ré, sol, lá, si, um, dó, 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 si, 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 ré, ré, dó, lá, sol, um, sol, um. Ok, queridos, então, nós vamos sempre fazer isso, fazer a leitura da música, depois que nós fazemos a leitura da música, o que nós fazemos? Nós aplicamos agora a forma de tocar a música, vamos, então, tentar tocar a música, vamos lá, então? Vou contar um, dois, três e você vai comigo, beleza? Vamos lá, um, dois, três. 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 queridos, eu quero mandar um abraço para vocês que tem acompanhado as minhas aulas tem acompanhado os meus vídeos desenvolvendo esse trabalho que para mim está sendo muito gratificante e que você possa estudar sua flauta e assim a cada dia desenvolver um passo de cada vez mas desenvolver a cada dia um pouco beleza? um abraço até mais, fui!